Diretamente, restantes love fuck, dançores do beat, só existe um, pronta Rui Fini de Marte, Telesa, é hit Não quero mais nada amor, nosso romance já deu Eu te bloqueio e desbloqueio, falo que não quero e volto atrás Ah, eu te amo, digo que odeio, você é um vício que eu não largo mais Chuto o balde, busco o balde, termino e quero voltar Chuto o balde, busco o balde, meu ex eu tenho que superar Chuto o balde, busco o balde, termino e quero voltar Chuto o balde, busco o balde, meu ex eu tenho que superar Diretamente, restantes love fuck, dançores do beat, só existe um, não Rui Fini de Marte, Telesa, é hit Não quero mais nada amor, nosso romance já deu Eu te bloqueio, bem que eu te falei Eu te bloqueio e desbloqueio, falo que não quero e volto atrás Ah, eu te amo, digo que odeio, você é um vício que eu não largo mais Chuto o balde, chuto o balde, chuto o balde, busco o balde, meu ex eu tenho que superar Chuto o balde, chuto o balde, chuto o balde, chuto o balde, meu ex eu tenho que superar Diretamente, restantes love fuck, dançores do beat, só existe um, não, não Rui Fini de Marte, Telesa, é hit Ah, eu te amo, 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 eu te amo Obrigado.